E aí pessoal, bem vindos a mais um vídeo, desse eu vou mostrar como mudar o idioma da TV Samsung O processo é bem simples, se por algum motivo sua TV desconfigurou e ficou em inglês ou em outro idioma ou você quer mudar de português para um idioma, ou seja, inglês, espanhol, enfim, o idioma do mundo você quer fazer o processo inverso, você vai conseguir aqui, tá? Se você quiser botar português, vamos para o passo a passo O primeiro é você clicar aqui no botão menu, utilizando a setinha para baixo, você vai selecionar a opção sistema Aqui no menu sistema, pessoal, você vai selecionar menu idioma ou se tiver em inglês vai aparecer menu language Aí você novamente, clicando na setinha para baixo e seleciona o idioma que você quiser Tem inglês, espanhol e como eu disse, português Nas outras configurações adicionais, você deixa padrão mesmo, como eu estou mostrando aqui para vocês E se por algum motivo, pessoal, não aparecer nenhum idioma que você deseja selecionar aí Você pode fazer o seguinte, você pode voltar e clicar na opção de restaurar som Beleza? Aí você clica em sim aqui e você vai restaurar o som da TV E depois você volte para ver se vai aparecer o idioma que você deseja selecionar No caso português ou enfim, outro idioma Bom, em uma outra TV, em outro modelo de TV também da marca Samsung Você vai precisar fazer o seguinte Você vai precisar clicar com o controle para o lado E depois vir na opção aqui de configurações, nessa engrenagemzinha aqui embaixo Depois ir lá para o final e vai selecionar, vai escolher a opção All Settings Aí você selecione Connection ou Connection Beleza? Seleciona a terceira opção de cima para baixo Aí vai descendo até selecionar essa opçãozinha aqui, External Device Manager Agora vai selecionar a opção Input Device Manager A quarta opção de cima para baixo E agora você vai clicar em Keyboard Setting Clica nessa opção e aqui você pode selecionar a linguagem Seleciona novamente Keyboard Language Agora Language E aparecer as opções de idioma para você selecionar Mas agora se você estiver no Brasil, por exemplo Seleciona a opção Português, beleza? E aqui no Type Você coloque aí BR, no caso, se você estiver no Brasil Ou se quiser para selecionar um outro idioma Fica a seu critério aí, basta clicar ali e depois selecionar Vamos supor, pessoal, que você não conseguiu Ou que ainda continue com outro idioma Veja se a opção de som aqui, a segunda opção E veja se você consegue aqui, semelhantemente, a primeira O primeiro modelo que eu expliquei Vê se na opção de som aqui, Sound, no caso Você tem a... Clica aqui no Expert Setting E veja se você consegue fazer a modificação de som aqui Pelo menu de som, beleza? Caso a opção Connection não te ajude Deixa o like, inscreva-se, ative o sininho se não for inscrito Comente aqui se conseguiu ou não Esse vídeo foi o último forte abraço Até o próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Obrigado.